Agora, gente, o que nós temos de notícias, porque eu não vou trazer todas as informações, mas as notícias que eu tenho aqui de artistas, de cantores, apresentadores e tantos outros que estão contaminados com o vírus, não está no gibi. Só que alguns estão evoluindo para a forma mais grave da doença, e são esses que chamam a atenção. Por isso que eu vou falar agora sobre o ex-BBB, o Victor Hugo. Tem até a foto dele aqui, coloca na tela aí, por favor. Olha ele aí, o ex-BBB, ele, o Victor Hugo, ele foi transferido, gente, para a UTI. No último final de semana agora, o Victor Hugo, ele é ex-participante do, ele é do Big Brother 20, se não estou enganado, do 20. Ele estava curtindo férias em Maceió, em Alagoas, quando precisou ser internado no Hospital Metropolitano, em função de ter contraído o coronavírus. Isso aconteceu nesse início de semana, onde o hospital emitiu, inclusive, um novo boletim médico sobre a saúde do psicólogo, informando que ele havia sido transferido para a unidade de tratamento intensivo. E tem mais, Victor Hugo, ele esteve no Rio de Janeiro. Tem um vídeo dele rodando aí, coloca, profissão, tem vários vídeos dele aí. Vamos aproveitar esse momento que tem vários vídeos. Olha lá, coloca aí, ele aproveitando aí os momentos, está vendo? Rio de Janeiro, ele com vários influenciadores digitais, Tatiana Mello, namorada de Babu, Tatiana. Vale lembrar que o ator e companheiro de confinamento de Victor Hugo, isso foi no BBB20, também foi diagnosticado com a doença recentemente. Mas parece que ele foi transferido para a UTI. Se alguém está com coronavírus e ele é transferido para uma UTI, significa, gente, que a coisa não está boa. Significa que houve algum comprometimento de órgãos, principalmente o pulmão. Se alguém tem, olha lá, Victor Hugo, por favor, gente, orem, rezem, conversem com Deus da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor. Certamente não está nada boa. Agora, gente, tem que se evitar também as aglomerações. Tem muita gente aí, né, dando a cara, farreando, tomando todas, e aí no meio da bagunça, achando que é um vírus comum. Gente, o vírus, ele não escolhe quem vai viver e ele não escolhe quem vai morrer, não. Tem que ter muito, mas muito cuidado com essa questão do coronavírus. Está morrendo jovem e está morrendo idoso. E com as festas que se aproximam, Natal e agora o Réveillon, Deus tome conta com esse novo vírus. E outra, existe aí, já na Holanda e em outros países, aí já uma nova mutação do vírus, preocupando lá, começou no Reino Unido, está migrando para outros países e aí trazendo atenção muito grande em relação ao coronavírus. Vamos ter cuidado, vamos nos prevenir. A doença não existe, de fato, com a sua total eficiência. E a gente tem que ter todos esses cuidados. Palmeirinha, ela segue internada com o estado de saúde estável, diz o hospital Palmeirinha Onofre. Ela segue internada no hospital alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. E a apresentadora foi hospitalizada no último domingo, agora, dia 20, para o tratamento de um quadro de infecção urinária. E em boletim médico da tarde de hoje, o hospital informou que ela encontra-se estável clinicamente, mas segue sem previsão de alta. Palmeirinha já havia sido, inclusive, internada duas vezes, isso recentemente, em outubro. Ela também precisou ficar no hospital para tratar de uma infecção urinária. Já na primeira semana, agora, de dezembro, ela precisou cuidar de um distúrbio metabólico. E desta última vez, depois agora desses 11 dias, ela foi internada, ela recebeu alta no dia 12. E o último trabalho de Palmeirinha na televisão foi em 2018, no canal GNT. Atualmente, ela apresenta aí... ela não está com o contrato firme ainda, não. E ela continua em casa, voltou... eu acho que não dá mais tempo, né? Não dá tempo, tinha aqui um vídeo com ela. Nosso tempo acabou, mas boa sorte para o Palmeirinha. Qualquer coisa, amanhã eu volto com o vídeo que eu tenho aí da Palmeirinha falando para todo o Brasil. Gente, um abraço. Foi bom estar com você. Cala é a música? Eu tô querendo, é balada. Atenção artistas de todo o Brasil, venha divulgar seu trabalho musical aqui na TV Nordeste Bahia. Se você é um cantor independente, banda, grupo musical, não importa o seu estilo, deixe que seu talento seja reconhecido e assistido por mais de 50 milhões de pessoas. Tchau! Tchau, tchau!